Hoje é dia 8 de novembro de 2009 e está ocorrendo aqui no hotel uma festa de debutantes da Raíssa, uma festa da Rayana, uma festa diferente de 15 anos, que os convidados vieram de dia, curtiram a piscina, almoçaram no buffet e agora a partir das 17 horas vão subir aqui para o salão de convenções, que eu já dei umas tomadas aí, onde vai ser cantado o bolo, comerem alguns salgados e vão ser entregues essas lembrancinhas aí, que como se diz o nome é surpresa. E a gente nem sabe o que tem aí dentro. Então, a seguir, mais algumas tomadas aí dessa festa de 15 anos, festa de debutantes, aqui no Tororomba. Valeu! E aí 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 E aí